Que história é essa? Torchais está de volta com Milton Cunha, Camila Coutinho e Patrícia Pinho e as perguntas do programa. Tudo muito tranquilo. Qual a primeira lembrança que você tem da vida? Eu me lembro de uns palhacinhos horrorosos de uma decoração de festa de três anos. Eu olhei os palhaços e fiquei três dias sem dormir, apavorado com a feiura dos palha... Palhaço é horrível, né? Palhaço dá medo, não dá coisa. Eu gosto de palhaço. Tu gosta? Esses eram horrorosos, essa é a primeira lembrança. Tá bom, Camila. Eu tenho uma irmã chamada Bruna, três anos de diferença, três anos e três dias. E aí, quando a minha mãe foi pra maternidade pra ter ela, eu com três anos notei que tinha uma coisa estranha. Cadê minha mãe demorando muito, demorando muito? Eu percebi que naquele berço ia vir alguém, né? E aí eu comecei a ficar com ciúme. E aí eu fiquei de meia o dia inteiro andando pela casa de meia, aquela meia podre, tipo, cheia de tudo, coisa pendurada. Aí eu tirei a meia, o berço todo limpinho, aquela coisa preparada. Joguei a meia assim, fiz assim com a meia. Olha, vingativo! Aí quando ela chegou, eu fiquei louca por ela, entrava no berço com ela. Eu lembro da meia podre. E a sua, Patrícia? Uma luz muito forte, assim, muito forte. E uns médicos... Não, mentira. Puro, meu Deus. É piada? Eu achava que era uma coisa de ET, de outras vidas. Até a caçumba quando tu tinha quatro anos. Não, eu rasguei a testa quando eu tinha três anos de idade. E essa é a minha primeira imagem. Ah, achei que era nascendo. É um parto louca. Eu também achei que era um parto. É uma coisa meio ficção científica, sabe? Meio ET, assim. E eu nunca tinha entendido o que era, e uma vez me explicaram que foi isso. Ah, faz sentido. E o primeiro crush famoso que você teve? Matthew Broderick no Curtindo a Vida Adoidado, com a voz do Niso. Ah, o Niso Neto que dublava. Que dublava. Ou seja, o Niso é quase o meu primeiro crush. Mil, tu colocando o teu... Tô doida pra saber. Tarcísio Meira, Irmãos Coragem. Tan, 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 tan. E ele lá com a bota, o casaco, achava aquilo um escândalo. Agora, amava a Glória Menezes, porque era a namorada dele, e ela tinha três personalidades. Era Márcia, Lara e não sei quem. Ela virava e trocava de peruca. E eu, bichérrimo, quatro anos, olhava aquilo e amava as perucas da Glória Menezes. Os dois eram o meu crush. Eu queria fazer os dois. Tarcísio e Glória. O meu era o elenco masculino de Chiquititas. Toda semana eu mudava. Era mosca e tinha não sei o que lá. Cada semana era um crush, eu ficava louca. Variava, entendeu? Qual a viagem inesquecível que você já fez? Cara, a minha viagem inesquecível foi o Natal que eu passei com o meu filho e o meu pai em Santiago de Compostela. Cara, foi uma coisa, assim, incrível, porque é um povo muito acolhedor e tal, e eu lembro de uma sensação de... Era um dia de mercado e tal, e o meu filho apanhou uma amizade, e aí meu filho trouxe um pedaço de queijo pra eu provar. Ele falou, mãe, conheci um cara super legal, a galera muito bacana, e o cara produz o próprio queijo. Mãe, é o melhor queijo que eu já comi na vida. Trouxe um pedaço pra você. Eu acho que foi uma das coisas mais lindas que eu já vivi na vida, porque meu filho não estava satisfeito em provar. Ele queria compartilhar com a gente um pedaço desse tamanho. Lindo, lindo. Superciente. Camila. Eu tinha uma série no YouTube que era de viagem, e aí a gente sempre explorava e fez os Fashion Weeks, só que aí eu falei, eu quero fazer em Recife. A minha cidade que eu nasci, morei, né? Minha vida inteira. E aí eu fiz uma viagem dentro da minha própria cidade, mostrando os pontos turísticos e muitos que eu... Eram alguns novos, o Museu Cais do Sertão, o Paço do Frevo, que eu nunca tinha ido e eu levei uma amiga pra mostrar. E aí eu fiquei super emocionada, porque muitas vezes a gente mora na cidade e não conhece algumas coisas, né? É verdade. E Recife é o máximo. É, o máximo. Então, assim, é como se eu estivesse redescobrindo ali a minha casa e ir apresentando, né? Boa. Milton. A varanda da Fafá de Belém, no Sírio de Nazaré. Eu sou de lá e eu era menino pobre e via a santa de muito longe. A Fafá tem um esquema fabuloso e leva artistas. E fomos uma trupe engraçada, famosa, falante, e de repente eu tava muito próximo da Berlinda da Santa. E voltou tudo. A Santa inatingível, distante, e aqui um metro e a Santa passou. E aí eu disse, nossa, 55 anos depois e bacana, Merci Boccu, Fafá de Belém, a varanda. Babado. Babadíssimo. Incrível mesmo. O Sírio de Nazaré. Finistro. E qual o apelido que você tem ou teve que ninguém sabe? Tem um apelido novo. Eu tô namorando, né? Arrumei um namorado na pandemia. Foi ótimo. E aí eu gosto de usar, tipo assim, shortinho jeans, às vezes blusinha assim, tipo, que tem volume aqui. E aí ele falou, a roupa que você usa é igual de Babalu. Babalu 4x4. Sim. Aí botou o apelido Babalu. Só que aí, de vez em quando, eu sou super alegre social, mas quando eu fico estressada, eu, tipo, venho assim... Aí sabe aqueles cinco segundos de... Aí ele mudou, ele fez um... Ele editou e botou Bababu. Que é, tipo assim, fica com rai, vai vir o pitbull e depois volta. Entendeu? Bababu. É um novo apelido. Constantei de Bababu. Pega. Pega. Milton. Júnior. Foi o nome que meu pai me deu, Milton Reis Cunha Júnior. E Júnior é um apelido pro projeto de masculinidade que ele queria que eu fosse. O tiro saiu pela culatra. E aí o Júnior... Eu disse, querido, não tem Júnior, não. Talvez uma Júnior. É possível aqui, né? Então, abafa o caso, Júnior. Não pegou. Não pegou. É, realmente. Patrícia. Bom, eu não tenho apelido porque, assim... Ninguém me chama de Patrícia, mas é Pathy, Pinho, não é? Tá? Pode ser? Pode. O brasileiro que te dá mais orgulho? A Miradade. Ah, ótimo. Eu tenho paixão pessoal pelo Amir. E eu acho que o Amir é um cara que... Ele largou o teatro convencional e, há 40 anos, ele tá fazendo um trabalho na rua, na Lapa, com moradores de rua. Ele tem uma escola que ele trabalha cidadania, formação. Ele deixa o teatro vivo. É um dos caras mais horizontais que eu já vi na minha vida. É o grande mestre que eu tenho. Eu tenho um amor louco pelo Amir Haddad. Excelente. Eu tenho muito orgulho do Amir Haddad, um grande brasileiro. Muito bom. Eu sou doida por Hebe Camargo. Apaixonada. Eu sempre tive uma fascinação assim, mas depois eu vi série, filme. Eu até hoje fico... Eu queria muito ter conhecido porque ela era muito inspiradora e muito pra frente, tipo assim, de defender causas que não se falava na TV aberta naquela época. falar de AIDS, falar do público LGBTQI+, de política. E ela toda montadona lá, vaidosa, que o povo julga também, né? A mulher que, às vezes... Será que ela... Naquela época, imagina. Será que ela tem alguma coisa pra falar? E ela ia e pá, pá, pá. E se... Né? Se colocava. Então, eu sou fã. Volta e meia, aparecem uns vídeos dela, sei lá, no Roda Vivo, em 86, com uns caras bem escrotão, falando umas coisas pra mulher lá no meio. E ela, meu amor, nem vira. Ela fala, meu amor, você tá completamente equivocado. Ela era muito à frente, né? Perfeito. Era muito à frente. Ela era muito aberta. Milton. Elza Soares, porque a Elza é a mulher do fim do mundo. O triunfo dela, com a lata d'água, ela ter bancado o amor dela pelo Garrincha, então, a Elza, ela é, de uma qualidade da mulher negra lutadora da Vila Vintém, ela me inspira a continuar lutando. Viva, Elza Soares! Viva! Viva! E aí, chegamos no céu. No céu, tem gente boa, querida, amiga, família, coisas lindas. Mas o que precisa ter no céu, senão você nem entra, Milton? Chão. Eu tenho pavor da nuvem, de eu furar a nuvem e ir lá pra baixo. Eu fico apavorado com os filmes, porque eu quero ver aonde os atores estão pisando. Não é possível pisar naquilo. Então, chão. Cadê o chão do céu? É de mármore branco. É um viludo. Eu quero saber o chão do céu, me mostra. Tá ótimo, Patrícia. Eu acho que tem que ter comida, entendeu? E tem que ter carnaval. Comida. Qual comida? Toda comida. Tem que ter fruta. Tem que ter comida que engorda. Porque eu já tô no céu. Tem que ter um carnaval no céu. Se não tiver carnaval no céu, não entro. Que perfeito, Camila. Eu sou mais simples. Tendo banana, ovo, tapioca, eu fico em qualquer lugar. Gente, elas vão pro céu pra comer. Eu também. Não, é. Mentira. Eu vou e vou comer todo mundo. É... Ai, gente. Eu tô emburacando em outra. E aí, pra terminar, o que vocês querem assim pra lápide de vocês? Eu poderia botar um oba, porque eu acho que é um final de uma revista. Eu acho que é bem a minha cara. Oba. E não é só uma palavra, tem um som. A pessoa chega perto do teu tumo e tu grita. Tem que ter. É uma gravação. Oba. Interessante também ter uma gravação. Pra matar do coração. Quero duas. Oba. Ah, e se fosse uma frase, eu botaria viver e não ter a vergonha de ser feliz. Ai, é. Bonito. É bonito, né? Bom, duas. Quer ir pra eu terminar com o Milton? Melhor, porque depois do Milton, eu não sei lá pra seguir. Depois do Milton, não tem nada pra falar, né? Megan Foxy te odeio. Como é que... Não, não é Megan Foxy. Não, é Megan o quê? Megan Raposa. Megan Trainor. A mulher que cantava no Baba Megan Taylor. Me desprece, eu sou escrota. Megan Taylor. Megan Foxy. Tudo igual. Eu não sei nem quem é. Eu amei a sua. Eu não consigo pensar em nenhuma melhor. Mas acho que vai te lascar, Megan Trainor, opção 1. Mas eu acho que é melhor botar essa. Desperdício é nascer diferente e passar a vida tentando ser igual aos outros. Fabuloso. Fabuloso. Tem que, ó, segurar. Milton. Não valia nada, mas cabia no orçamento de todo mundo. E a segunda é... Tem segunda? Arrasou, viado. Arrasou, viado. Arrasou, viado. Arrasou, viado. Vocês arrasaram. Eu amei. Eu amei o programa. Vem, vindo." Vem, vindo."